É um setor bilionário já no nosso país. Bilionário, exatamente. Inclusive, o setor cultural hoje no Brasil, ele representa 2,7% do PIB. Então, nós estamos falando de mais de 10 bilhões de reais gerados em impostos diretos. Então, poucas pessoas sabem disso. Em empresas culturais, a gente tem mais de 200 mil empresas no país. Mas, se tratando de músicos, inclusive, foi uma fala do maestro João Carlos Martins, o super maestro, que nós temos 8 milhões de músicos no Brasil. Então, é uma força muito grande. Inclusive, eu vou falar algo aqui que pode ser um pouco redundante, mas eu acho que é importante as pessoas que estão nos assistindo entender. E é uma coisa, às vezes, que me deixa um pouco triste também, como músico, como artista. Porque as pessoas, elas escutam a música, mas elas não enxergam o músico. Então, quando você vai assistir um filme, tem uma trilha sonora. Músicos gravaram aquilo ali. Na música, a gente tem vários setores. Então, tem músico de estúdio, nós temos os músicos Sidemen. Sidemen é o que acompanha artistas famosos, que toca para artistas famosos. Então, nós temos os produtores de jingle. A gente tem vários setores. Então, você vai assistir um filme, tem a música lá de fundo. Você vai assistir uma novela, tem a música. Você vai para um teatro, tem a música. Você vai no festival de dança, não tem como ter um festival de dança sem música. Mas as pessoas estão escutando essa música, mas elas não estão enxergando a peça fundamental que precisa ser valorizada. Que é o músico que fez aquele trabalho, o músico que gastou horas. Porque aqui nós estamos falando de um produto intelectual intangível. Então, você não pega nele, mas ele está sendo criado. Então, são muitas mentes que estão ali pensando em arranjos. É super complexo. Às vezes, o pessoal pensa, vamos naquela roda, vamos tocar um violãozinho. É muito acima disso. Precisa de muito estudo, inclusive. Muito estudo, muito, porque a música é pura matemática. Então, quando a gente vai estudar teoria musical, a gente faz muito cálculos para gerar escalas, para gerar campo harmônico. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre teoria musical. E o que é mais interessante nisso é que toda essa teoria que a gente faz no papel, isso gera um som. Então, é uma coisa assim magnífica. O Albert Einstein mesmo falava muito sobre isso. Ele tocava muito violino antes das duas pesquisas. Poucas pessoas sabem disso, mas ele passava aquele momento tocando violino, ele recarregava as suas energias e aí sim para continuar os seus cálculos, as suas teorias. Gabriel, e aí a profissionalização, acho que a valorização de todo o setor, ela necessariamente também passa pela Ordem, né? O trabalho que a Ordem vem realizando agora, mais próxima da base, dá para se dizer assim? Com certeza. A Ordem, ela vem fazendo essas políticas culturais. A gente foca muito na questão do governo estadual, governo federal, governos municipais também. Inclusive, eu preciso destacar a importância de Francisco Beltrão nisso. Eu acompanho diversos municípios aqui no nosso estado e eu vejo que Beltrão está um passo à frente. Essa administração atual, ela olha para a cultura com esse valor econômico, vamos dizer assim. Então, a gente teve o, até quero citar aqui, a gente teve o festival de rock, né? Os últimos três anos, que eu fui o idealizador pelo Departamento de Cultura. No último, a gente reuniu mais de 12 mil pessoas. Eu recebo e-mails de gente do Brasil inteiro querendo tocar em Francisco Beltrão. Isso é uma coisa... Francisco Beltrão é a minha cidade do coração. Eu estou aqui há quase 20 anos, tenho um amor aqui por essa cidade. e ver as bandas de outros lugares querendo tocar, querendo conhecer a cidade, saber sobre o evento. Então, esse olhar aqui em Beltrão foi importante para essa questão. Tanto o Beltrão Rock Culture, né? Quanto a Semana da Farroupilha, que também é muito forte, bandas fortes, né? Vem gerando valor econômico também na questão do turismo, porque uma coisa está atrelada à outra, isso também é bem importante. Tem todo um ciclo, né? Tem todo um ciclo, né? Exatamente. Tem todo um ciclo, tem toda essa cadeia produtiva, que a gente chama, né? Então, é importante destacar Francisco Beltrão hoje a nível estadual com essa questão do fortalecimento cultural. Inclusive, esse nosso evento de rock é considerado um dos maiores do Paraná. Então, é super gratificante. Eu fico feliz. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Fique conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.